Em patrulhamento pelo São Benedito, equipes da Companhia 70 receberam denúncias de um homem portando arma em um beco do bairro. O suspeito foi perseguido e fugiu. Nas buscas, a polícia encontrou armas e drogas em uma residência. A polícia militar, sempre atenta ao serviço, estava no bairro São Benedito em operação policial, quando recebemos uma informação de um indivíduo que estava no beco, conhecido lá como Bico do Naninho, de posse de uma arma de fogo. Montamos uma operação juntamente com a outra guarnição, chegamos próximo ao local, o indivíduo conseguiu adentrar em uma residência lá. A gente fez o cerco no local, porém o indivíduo conseguiu fugir. Em uma casa lá, a gente adentrou e conseguimos localizar vasto material de entorpecente, duas armas de fogo, sendo uma arma longa, uma calibre .28, um revólver calibre .38, várias munições, sendo seis munições de fuzil calibre .762, 14 munições de calibre .45, armamento de uso restrito, pasta base de cocaína, oito porções de maconha e diversos materiais para a embalagem da droga. Todo o material está apreendido e segue aí para a Polícia Civil. . . .